Música Eu estava com tanta confiança que Jesus santificar-me com a voz e procurava-lhes em tudo satisfazer a sua santíssima vontade devo eu imitar o mais possível a Jesus crucificado suportando com paciência tudo o que Ele me enviar Vátima, orai por nós Orai por nós Quatro mistérios Sua subração de Jesus no nosso tabu Reçamos a nossa sorte Lavando o Senhor teu Espírito Lavando o Senhor com a nossa morte, amém Adonai, cheia de graça, seu amor Bendito sois vós e teus irmãos Bendito sois vós e teus irmãos Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Gêmea, ele está trazendo gente É, o dia fica doce mais em regra, o dia fica sem doce em regra Meu Dizem que está bom Hoje como é que está? Dizem que está bom Pega a guerra Mãe de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL